Você e sua filha lembram quando a Polly teve a melhor aventura lançando panquecas? Juntas, vamos viver a melhor aventura de todas! Passo 1 Pegue dois pratos de papel e passe papel contato, plástico adesivo, sobre a parte de cima deixando uma sobra nas bordas. Passo 2 Agora, vire os pratos e use canetinhas, lápis de cor, glitter e o que mais quiser para decorar o seu frisbee. Passo 3 Coloque os dois pratos e passe o contact sobre a parte decorada. Cole um no outro com a sobra do contact nas bordas. Passo 4 Ajude a sua pequena a cortar um círculo no meio de cada prato. Agora é só você ficar de um lado e a sua filha do outro para arremessar o frisbee. Não se esqueçam de fazê-lo em lugar aberto ou longe de qualquer coisa que possa cair. Continue se divertindo com as aventuras da Polly e suas amigas com Polly Casa de Férias. Você pode se inscrever no nosso canal e conhecer outras dicas para criar grandes aventuras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho